Melhor brega novo em Guel do CD Melhor brega novo em Guel do CD Oi gente, aqui quem tá falando é a Viviane Souza Tô passando aqui pra dizer a vocês que eu tô coladinha com meu parceiro Guel do CD Divulga aí que é sucesso Viviane Souza Depois que a gente acabou No seu coração só sobrou saudade Tentou esquecer minha boca Beijando todas na cidade Aprendi a me superar Que o nosso sentimento acabou Não me valorizou Não me valorizou Melhor brega novo em Guel do CD Arrependido você liga e chora Eu já te disse que não tem mais volta Eu já te disse que não tem mais volta Cai fora Esse teu jogo pra mim pouco importa Eu já te disse que não tem mais volta Eu já te disse que não tem mais volta Depois que a gente acabou No seu coração só sobrou saudade Tentou esquecer minha boca Tentou esquecer minha boca Beijando todas na cidade Aprendi a me superar E o nosso sentimento acabou Não me valorizou Não me valorizou Agora Agora Arrependido você liga e chora Eu já te disse que não tem mais volta Eu já te disse que não tem mais volta Cai fora Esse teu jogo pra mim pouco importa Eu já te disse que não tem mais volta Eu já te disse que não tem mais volta Cai fora Esse teu jogo pra mim pouco importa Eu já te disse que não tem mais volta Eu já te disse que não tem mais volta Géu do CD só toca as melhores As melhores As melhores Eu já te disse que não tem mais volta Coração acelera quando eu te vejo Eu só te desejo Eu só penso em você Eu só quero os teus beijos Meu jeito Você entrou na minha vida Sem ti eu não sei viver Eu só penso em você Me perdoa Meu bebê O que fizeste comigo Não dá pra te perdoar Sei que vou viver sofrendo Mas um dia vai passar Brincasse com meu sentimento Magoasse o meu coração O meu coração Falasse de amor pra mim Mas isso tudo era ilusão Brincasse com meu sentimento Magoasse o meu coração O meu coração Falasse de amor pra mim Mas isso tudo era ilusão M.M.S. viajado Viviane Souza Coração acelera quando eu te vejo, eu te desejo Eu só penso em você, eu só quero os teus beijos, teu jeito Você entrou na minha vida sem ti, eu não sei viver Eu só penso em você, me perdoa meu bebê, meu bebê O que fizeste comigo não dá pra te perdoar Sei que vou viver sofrendo, mas um dia vai passar Brincasse com meu sentimento, aguasse o meu coração Falasse de amor pra mim, mas isso tudo era ilusão Brincasse com meu sentimento, aguasse o meu coração Falasse de amor pra mim, mas isso tudo era ilusão Viviane Souza Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Se teve que ser assim, é que pensando bem, nunca existiu mais Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo que eu perdi em vão Foi difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de novo e não tem jeito não Sua vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor o final Melhor assim, assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo que eu perdi em vão Foi difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de novo e não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Nada vim dizer adeus Melhor eu ir já Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Melhor eu ir já Melhor o final Melhor o final Melhor assim, assim E eu sei que deve estar com ela agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Pode até falar Pode até falar Pode até falar Que nada aconteceu Mas o teu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa Em mim me beijou Disse eu te amo Que já demorou Me deixou perdido Não me olhou Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Se do diavão for sair Ao te ver Partir Eu sei E eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar Difícil acreditar E eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Vou viver com você Eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois te dar uma caixinha com um anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Amor Será que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos deixe eu te querer Amor Então me diz Que essa nova paixão Sem porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer 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 Eu não posso negar Também sofri eu não posso mentir Agora sou eu Agora sou eu que não te quero mais aqui Eu desço Eu desço Empinando a bunda Subo Eu quebro De ladinho quebro Na boquinha E se eu me invocar Eu desço Empinando a bunda Empinando a bunda Eu quebro De ladinho quebro Na boquinha eu levo o dedo Levo Empinando a bunda Subo A mão no cabelo Quero De ladinho quebro Na boquinha eu levo o dedo Sente a pegada É tudo ao vivo E se eu me invocar Gueldo CD só toca as melhores As melhores Música Você nunca escutou Quando eu dizia Se não desse valor Me perderia Coragem não soltou Eu fui embora Deixei tudo pra trás Fechei as portas E mesmo sem saber Ainda choro Mas só que não tem jeito Eu não volto Sei que fingi está bem Mas não me engana Bem lá no fundo Eu sei que ainda me ama Sei Que você vai pedir Pra eu voltar Eu sei E nada vai adiantar Eu sei Que vai doer Eu vou sofrer Mas tenho que aprender Que é melhor pra mim Ficar longe de você E você vai pedir Pra eu voltar Eu sei Que nada vai adiantar Eu sei Que vai doer Eu vou sofrer Mas tenho que aprender Que é melhor pra mim Ficar longe de você Você é amor Amor Dos meus pensamentos Você me diz coisas Pra conquistar meu coração Viviane Sousa Viviane Sousa E já são cinco da manhã E eu não dormi quase nada Só pensar que tu me disse Queria se casar Não me faça esse castigo Teu amor será meu livre Se você casar com ele Eu não viverei em paz Encontrei o teu noivo Ele é muito moço Você vai ter problemas E vai ser Ainda por cima não te ama Ele mente e te engana Você vai viver pra sempre Com um homem a te odiar Tenho muita paciência Tanta competência Por isso eu me motivo A te esperar A gente na cama Eu pensava em você Eu fechava meus olhos Eu só via você No final de tudo No final de tudo Eu no escuro Chamava por você Ei, 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 ei A gente na cama Eu pensava em você Chamava por você Vem me fazer amor Completar os sonhos Completar os sonhos meus É o que eu preciso Pra unir meu corpo ao teu Foi bom que acabou Pois esse homem que eu estava Não me fazia Não me fazia tão feliz Não me fazia tão feliz Como você me faz A gente na cama A gente na cama Eu pensava em você Eu fechava meus olhos Eu só via você No final de tudo No final de tudo Eu no escuro Melhor brega novo em Gueldo CD Melhor brega novo em Gueldo CD Eu te disse Eu te disse que eu era inocente Não te dei nenhum motivo Pra desconfiar Mas o teu ciúme Acabou com o nosso amor Eu te disse que te amava E perdi sua mão Mesmo suspeitando Que você diria não Não me voltei E me dediquei De coração E do resto do mundo Eu não quis saber O que meu mundo era você Eu te amei E te entreguei Meu coração Eu te dei minha vida Fiquei do seu lado E caí no seu mundo de ilusão Mas mesmo assim Não deixei de ser a vilão Não quero saber Não quero saber De beijos Não quero saber De abraços Não quero saber Do seu amor Não quero saber Não quero saber Do resto do mundo Não quero saber Do seu amor Não quero saber Não quero saber De beijos Não quero saber De abraços Não quero saber Do seu amor Não me toca Não me toca Do seu amor Não quero saber Do seu amor Agora sou eu quem não te quero mais O que eu sentia morreu Você me fez sofrer Você me fez sofrer e não foi capaz Se arrepender Perdi meu tempo Perdi meu valor Perdi meu valor Com tudo que aconteceu Não me arrependo Pois já passou E agora quem não te quer Sou eu Saia fora Não te quero mais Não vou reviver o passado Posso ficar bem melhor Sem ninguém Do que sofrer Do seu lado Saia fora Não te quero mais Não vou reviver o passado Posso ficar bem melhor Sem ninguém Do que sofrer Do seu lado Viviane Souza Agora sou eu quem não te quero mais O que eu sentia morreu Você me fez sofrer E não foi capaz Se arrepender Perdi meu tempo Perdi meu tempo Perdi meu valor Com tudo que aconteceu Não me arrependo Pois já passou E agora quem não te quer Sou eu Saia fora Não te quero mais Não vou reviver o passado Posso ficar bem melhor Sem ninguém Do que sofrer Do seu lado Saia fora Não te quero mais Não vou reviver o passado Posso ficar bem melhor Sem ninguém Do que sofrer Do seu lado Saia fora Não te quero mais Não vou reviver o passado Posso ficar bem melhor Sem ninguém Do que sofrer Do seu lado Que é o do CD O melhor de beberibe Era mais fácil Você ter chegado em mim de boa E me falasse Que você já tem outra pessoa Eu ia te entender Tá faltando maturidade em você Agora tá sofrendo aí à toa Nos braços Nos braços de outra pessoa Sei que se arrependeu E tá me querendo Mas me libertei Não vou ficar sofrendo Não vou ficar sofrendo Tá doendo Mas entre nós dois Não tem mais sentimento O que eu vivi contigo Foi perca de tempo Tenta me esquecer Porque eu já tô te esquecendo Tá doendo Mas entre nós dois Não tem mais sentimento O que eu vivi contigo Foi perca de tempo Tenta me esquecer Porque eu já tô te esquecendo Viviane Souza Era mais fácil Você ter chegado em mim de boa E me falasse Que você já tem outra pessoa Eu ia te entender Tá faltando maturidade em você Agora tá sofrendo aí à toa Nos braços de outra pessoa Sei que se arrependeu E tá me querendo Mas me libertei Não vou ficar sofrendo Não vou ficar sofrendo Tá doendo Mas entre nós dois Não tem mais sentimento O que eu vivi contigo Foi perca de tempo Tenta me esquecer Porque eu já tô te esquecendo Tá doendo Mas entre nós dois Não tem mais sentimento O que eu vivi contigo Foi perca de tempo Tenta me esquecer Porque eu já tô te esquecendo Tá doendo O que eu vivi contigo Foi perca de tempo Tenta me esquecer Porque eu já tô te esquecendo Não quero mais você Nem quero mais te ver Só me daqui Vê se entende Que é o fim Eu até tentei Juro que tentei Mas pra me trair Vem fazer de besta Dói em mim Você disse Você disse que se importa Mas não pensou Na hora Errou Esqueceu que já tinha O seu amor É... Você me usou E agora Quer voltar Como se não houvesse nada Desculpa mas não caio nessa conversa fiada Não Você me usou E agora Quer voltar Quer fazer parte da minha vida Não sou segunda opção de rapariga Viviane Souza Viviane Souza Viviane Souza Não quero mais você Nem quero mais te ver Nem quero mais te ver É... Tentei Juro que tentei Mas pra me trair Vem fazer de besta Dói em mim Você disse que se importa Mas não pensou na hora Errou Esqueceu que já tinha O seu amor É... Você me usou E agora Quer voltar Como se não houvesse nada Desculpa mas não caio nessa conversa fiada Não Você me usou E agora Quer voltar Quer fazer parte da minha vida Não sou segunda opção de rapariga Melhor brega novo em Gueldo CD Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Outra vez Se não A parte mesmo é Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você Te usa Joga fora Parar Para de insistir Chegar Se iludir O que você tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Viviane Viviane Souza Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você Te usa Joga fora Parar Para de insistir Chegar De se iludir O que você tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher De mulher pra mulher Para de insistir Chegar De se iludir O que você tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera Supera De mulher pra mulher Supera Quantas vezes quis me envolver Mas tenho medo Mas tenho medo de sofrer Entregar meu corpo Entregar meu corpo de uma vez A você que amo tanto Seu olhar me faz querer Me entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Quero provar Quero provar do teu veneno Me embriagar no teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar Vem me abraçar Porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Volte pra mim Tô te esperando Meu coração Só quer você Só quer você O que você Que felicidade Que felicidade Poder estar aqui com você Minha amiga Viviane Souza Valeu Batista Lima É sucesso A você que amo tanto Seu olhar me faz querer Me entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Eu quero provar do teu veneno Me viagar no teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixa a noite amanhecer Volte pra mim, tô te esperando Meu coração só quer você Eu quero provar do teu veneno Me viagar no teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixa a noite amanhecer Volte pra mim, tô te esperando Meu coração só quer você Só quer você Guel do CD só toca as melhores As melhores Sentimentos Viviane Souza Quero sentir de novo Seu beijo gostoso Que me causa prazer Me faz enlouquecer Então chega mais perto Vou te dar o papo reto Pra gente se amar E se deliciar Eu gosto do gosto da boca Beijando o pescoço Eu tô louca É fora do normal o que sabe fazer Me joga na tua cama e faz eu te querer Te quero, mas quero sem culpa Na cama no ouvido A voz louca Falando que tá sentindo prazer Faz amor comigo até o amanhecer Você me deixa louca de prazer Louca de prazer Hoje a noite promete eu e você Louco pra ficar, pra me entregar Louco pra te dar carinho e te amar Louco pra te dar carinho e te amar Eu gosto do gosto da boca Beijando o pescoço Eu tô louca É fora do normal o que sabe fazer Me joga na tua cama e faz eu te querer Te quero, mas quero sem culpa Na cama no ouvido a voz louca Falando que tá sentindo prazer Faz amor comigo até o amanhecer Você me deixa louca de prazer Louca de prazer Hoje a noite promete eu e você Louco pra ficar, pra me entregar Louco pra te dar carinho e te amar Louca de prazer Louca de prazer Louca de prazer Hoje a noite promete eu e você Louco pra ficar, pra me entregar Louco pra te dar carinho e te amar Louca de prazer Louca de prazer Hoje a noite promete eu e você Louco pra ficar, pra me entregar Louco pra te dar carinho e te amar É o Elvis, minha vida Viviane Souza Só queria entender por que me trata assim Se eu só te dei amor Mas seu coração parece gerrão Não é bem assim o que cê pensa de mim Achei que tava me acostumando Com o tempo que eu te perdi Volta pra mim Dá uma chance pra mim Que eu prometo te fazer feliz Juro tô sofrendo tanto Tanto, tanto Só tava pensando em mim Mas lembrei de tudo que contigo eu vivi Você ainda faz parte dos meus planos Eu te amo Só queria entender por que me trata assim Se eu só te dei amor Mas seu coração parece gelo Não é bem assim o que cê pensa de mim Achei que tava me acostumando Com o tempo que eu te perdi Volta pra mim Dá uma chance pra mim Dá uma chance pra mim Que eu prometo te fazer feliz Juro tô sofrendo tanto Tanto, tanto Só tava pensando em mim Mas lembrei de tudo que contigo eu vivi Mas lembrei de tudo que contigo eu vivi Juro tô sofrendo tanto Juro tô sofrendo tanto Tanto, tanto Aqui você curte e sou as melhores Guel do CD Cuidado, você tá se afastando Por motivo errado Só não vou te prender Eu vou deixar bem claro Eu não estou aqui pra julgar o culpado Para um pouco e pensa Isso vai deixar um peso na tua consciência Só não vem me procurar Quando eu te ver na carência Tão bom entender Tô resposta certa É ausência Decide aí Se você tá com medo Decide aí Por que se desespero Decide aí Até ontem eu te completava O nosso amor ficou sem graça Decide aí Se você tá com medo Decide aí Por que se desespero Decide aí Decide aí Por que se não vai ficar ruim pra ti Cadê? Carla Alves E a minha Sousa Cuidado Você tá se afastando Por motivo errado Mas não vou te prender, só vou deixar bem claro Eu não estou aqui pra julgar o culpado Pare um pouco e pense Isso vai deixar um peso na tua consciência Só vem me procurar quando tiver na carência Pra um bom empreendedor, resposta certa é ausência Decide aí, se você tá com medo Decide aí, porque esse desespero Decide aí, até ontem eu te completava Nosso amor ficou sem graça Decide aí, se você tá com medo Decide aí, porque esse desespero Decide aí, decide aí Porque senão vai ficar ruim pra ti Que o Ducide, o melhor de Beberibe Viviane Souza Paixão Eu descobri que o amor não é como a paixão Pois quando te encontrei, se foi a solidão Jamais imaginei amar alguém assim E foi do beijo, foi como um vulcão em mim Por outras eu me apaixonei, mas nada é sério Agora foi que desvendei esse mistério Você não é criança, entende bem Que eu te amo mais do que ninguém A plenitude é o nosso amor que explode em nossos corações Isso me faz reviver e gritar que amo você A plenitude é o nosso amor que explode em nossos corações Isso me faz reviver e gritar que amo você A plenitude Eu descobri que o amor não é como a paixão Pois quando te encontrei, se foi a solidão Jamais imaginei amar alguém assim Depois o beijo foi como um vulcão em mim Por outras eu me apaixonei, mas nada é sério Agora foi que desvendei esse mistério Você não é criança, entende bem Que eu te amo mais do que ninguém A plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações Isso me faz reviver e gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações Isso me faz reviver e gritar que amo você É impossível, ô vida minha Viver sem teu calor É impossível, ô vida minha É impossível, ô vida minha É impossível, ô vida minha Que o do CD O melhor de Beberibe E aí Amiga, já tô sabendo o que cê fez comigo Cê me traiu, meu mundo desabou Nunca foi minha amiga, não me considerou Relaxa aí, eu já sabia o que tava acontecendo Tava esperando você me contar A covardia que cê fez comigo Relaxa aí, eu tô levando agora aqui pra ele Fazer de conta que nada aconteceu Ele pra mim morreu Quis me fazer de altária Pensou que eu era boba Já descobri que você tá com outra Pode levar suas coisas Você não tem escolha Quis me fazer de altária Pensou que eu era boba Já descobri que você tá com outra Ela tá aqui do meu lado Veio dar conselho pra trouxa Amiga, já tô sabendo o que cê fez comigo Cê me traiu, meu mundo desabou Nunca foi minha amiga Não me considerou Relaxa aí, eu já sabia o que tava acontecendo Tava esperando você me contar A covardia que cê fez comigo Relaxa aí, eu já sabia o que cê fez comigo Relaxa aí, eu tô ligando agora aqui pra ele Fazer de conta que nada aconteceu Ele pra mim morreu Quis me fazer de altária Pensou que eu era boba Já descobri que você tá com outra Já descobri que você tá com outra Já descobri que você tá com outra Você não tem escolha Quis me fazer de altária Pensou que eu era boba Já descobri que você tá com outra Ela tá aqui do meu lado Veio dar conselho pra trouxa É o Elvis, minha vida Viviane Souza Só queria entender por que me trata assim Se eu só te dei amor Mas seu coração Não é bem assim o que cê pensa de mim Achei que tava me acostumando Achei que tava me acostumando Com o tempo que eu te perdi Volta pra mim Dá uma chance pra mim Que eu prometo te fazer feliz Juro tá sofrendo tanto Tanto, tanto Só tava pensando em mim Só tava pensando em mim Mas lembrei de tudo que contigo eu vivi Você ainda faz parte dos meus planos Eu te amo Só queria entender por que me trata assim Por que me trata assim Se eu só te dei amor Mas seu coração parece geloso Não é bem assim Não é bem assim o que cê pensa de mim Achei que tava me acostumando Com o tempo que eu te perdi Com o tempo que eu te perdi Volta pra mim Dá uma chance pra mim Que eu prometo te fazer feliz Juro tá sofrendo tanto Tanto, tanto Só tava pensando em mim Mas lembrei de tudo que contigo eu vivi Você ainda faz parte dos meus planos Eu te amo Dá uma chance pra mim Que eu prometo te fazer feliz Juro tá sofrendo tanto Tanto, tanto Dá uma chance pra mim Que eu prometo te fazer feliz Juro tô sofrendo tanto Tanto, tanto Que é o Dulcide O melhor de Beberibi O que cê tá fazendo aqui? Ele já disse que me ama Vai embora e não volte mais Ele te fala isso mais Todas as noites em minha cama Ele me satisfaz Você é só uma aventura Eu tenho ele por inteiro Eu fico louca Quando ele beija e morde O meu queijo E agora Você tá fazendo um amor tão lindo Chegar ao fim Se fosse tão bom Ele não vinha correndo atrás de mim Eu sei que ele me ama Ele me quer Não se faça de sons Se enxerga mulher Se ele te amar Se você não tava aqui Fazendo de tudo Morrendo de medo Que ele te troque por mim Que ele te troque por mim Rafaela Santos A favorita Valeu, Viviane Souza O que cê tá fazendo aqui? Ele já disse que me ama Vai embora Vai embora e não volte mais Ele te fala isso mais Todas as noites em minha cama Ele me satisfaz Você é só uma aventura Eu tenho ele por inteiro Se toca Eu fico louca Quando ele beija e morde o meu queijo E agora Você tá fazendo um amor tão lindo Se chegar ao fim Que é o doce Se fosse tão bom Ele não vinha correndo atrás de mim Eu sei que ele me ama Ele me quer Não se faça de sonsa Se enxerga mulher Se ele te amar Se você não tava aqui Fazendo de tudo Morrendo de medo Que ele te troque por mim Eu sei que ele me ama Eu sei que ele me ama Ele me quer Não se faça de sonsa Se enxerga mulher E ele te amar Se você não tava aqui Fazendo de tudo Morrendo de medo Que ele te troque por mim O que ele te amar Eu sei que ele te amar Ele te amar O que ele te amar Tem que ser que ele te amar